Fala galera, aqui é o Falaguyo do Zé no meu canal e nesse vídeo eu vou tá ensinando, eu vou falar de novo como ensinar a texturizar pra vocês, mas eu vou explicar mais direitinho e olha, eu já separei uma coisa aqui que eu tava fazendo agora a pouco, a gente já começou o vídeo que eu tava separando aqui pra vocês, olha, eu separei isso daqui, isso daqui, porque olha que eu já falei com isso, isso, eu só quero mostrar pra vocês que é tipo uma tabelinha, que as vezes eu faço tipo do lado do desenho, mas não precisa fazer, eu faço mesmo, eu posso explicar aqui pra vocês, mas acho melhor ficar lembrando, primeiro, aqui, se você clicar nesse negócio aqui, olha, aqui eu vou pegar um gravador pra mostrar, aqui é pra você ver a cor, no híbrido, sem óculos, aqui, só ficar funcionando um pouco, você vai descobrir, e do lado, essa parte aqui, essa parte aqui, você vai clicar e vai ter muita coisa, muita coisa mesmo, tem os, eu só vou falar os que dá pra usar, os bons, primeiro, esse daqui, caneta de tinta macia, macia, que faz tipo, olha, faz umas pontas, legal pra fazer roupa, sombra, essas coisas, olha, aí, tem essa caneta dura que eu acho mais legal pra fazer roupa, porque olha, a ponta é mais fininha, e é menos em pixel, então é melhor ainda, esse daqui, esse daqui é o feltro macia, se eu não me engano, é o feltro macia, é tipo, o caneta, é esse daqui, que é o clássico, que é caneta digital, só que é com menos pixel, é mais detalhado, olha, viu, não, calma, não, é esse daqui, peraí, é esse daqui, dura, peraí, daqui, e termina com uma sombrinha, vai, é, muito legal, e o aerógrafo normal, esse daqui eu vou ter realismo, que é bom fazer sombra, na roupa, vamos fazer uma sombracinha, mas eu não acho tão legal, porque é cartoon, eu acho mais divertido fazer, e dá muito trabalho fazer isso, porque se você errou, acho muito grande, tem que refazer, aí, é muito chato, também, às vezes, tipo, em Adam, fica mais bonito sem, mais bonito sem, aí, aí embaixo, vai estar o servidor discord do meu canal, vocês passam lá, eu vou deixar tudo, eu não quero, tipo, eu só, eu não quero, tipo, botar da noite, mediafire, encontrar essas coisas, porque, eu vou fazer o jeito, tipo, que, eu, você, eu beneficio, eu me beneficio com isso, e, tipo, em vocês também, é tipo assim, olha, vai estar o discord do meu canal aí embaixo, você vai entrar, e vai ter uma pasta chamada downloads, nessa pasta, tipo, no canal chamada downloads, nesse canal, você vai entrar, e vai ter tudo, que eu vou gravar, tudo, de download, tudo, tipo, aqui vai ter uma base, de roupa, mas isso, é pra depois, eu não vou ensinar, tipo, eu vou ensinando, vou tentar fazer, todo dia, um, 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 um vídeo, então, não vai demorar muito, até você, aprender a fazer isso direitinho, tá, primeiro, a câmera digital, a câmera digital, clássica, olha, vamos aprender como utilizar, primeiro, aqui, tipo, né, se tá, daqui é óbvio, como funciona, isso daqui, que é, isso tem que usar muito, isso aqui tem que usar muito, tipo, pra olho, se for fazer um olho, aí depois, tem que semear do outro, tem que fazer um outro, vamos fazer primeiro, uma base, vai estar aí, e o servidor discord do meu canal, vai ter, tipo, o download, download, eu não, tipo, o negócio, após download, isso não vai ser, tipo, de download, vai ser, pra você, e lá, vai ter a imagem, é só ser, da download, não, entendeu, tipo, isso, tá, vamos, vamos, primeiro, pegar uma base, primeiro, você tem que ter, tipo, é, tem que ter inspiração, eu tenho, eu tenho umas bases aqui, tipo, que eu traquei, que eu, uns caras lá, eu não usava, porque eu acho, tipo, isso não justo, mas, é legal você pegar a inspiração, tipo, olhar as coisas, olha, vamos ver, peraí, é outro, olha, acho legal, tipo, vamos ver, cadê, hum, cadê, olha, essa daqui, essa eu não uso, porque ela não é minha, criaram um cara, eu nem sei quem criou, porque, na verdade, eu, se soubesse, eu tinha ali os créditos, é, eu sei que foi um cara lá, que me chamou pra, pro negócio, aí, ele, aí, tinha essa base, falou que não foi ele que fez, então, eu não sei, eu achei ela muito bonita, eu tô, eu pego ela sempre como exemplo, eu não vou dar ela pra você, porque, tipo, eu acho muito injusto isso, vocês vão copiar, eu sei que tem gente chata aí, copia, então, eu não acho justo isso, eu não uso ela, tá bem, eu só, tipo, adiciono uma câmera aqui e faço, tipo, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, é, assim, e pra pegar uma cor, vamos pegar uma cor diferenciada, tipo, um rosa, aí ele é polêmico, colore, olha, vamos falar assim, tipo, contornar, mas tenta falar de um jeito mais detalhado, você não precisa contornar de um jeito que você quiser, tipo, eu lembro, muitas bases foram feitas assim, tipo, antes, a do, tipo, começou assim, era do, foi a do Jedi, primeira base cartoon, aí, aí, depois, muita gente pegou a ideia, pegou a dele e começou a desenhar no Ibis, tipo, fazer uma base, camada nova e fazer, tipo, não é cópia, é meio que você faz, você pega, tipo, nem tudo tem que ser, é, tipo, isso vem muita coisa, não é, não é da própria pessoa, a ideia não foi dela, mas é melhor, a dela é melhor, então, mas, eu não tô falando que a do Jedi é, tem alguma melhor que a do Jedi, não, a do Jedi ainda é melhor, não quero discutir, mas é melhor, sem falar, sem questionar, é muito melhor do que todas que tem, olha, vamos ver aqui, vamos ver o nosso erro, nosso erro, a gente tá errando aqui, a gente tem que fazer mais assim, se você quiser fazer fininho, você pode fininho, fica na hora também, a do Jedi, se eu não me engano, tem uma parte fininha, eu prefiro mais fazer grosso, tipo, assim, depois, talvez, eu deixe, hum, mais leve, um pouco assim, mas tá na hora, tá, assim, tá bom, assim, a gente fala assim, que é o clássico de olho, pra mais ou menos saber, você tem que desenhar, você tem que, tipo, saber desenhar um pouco, não adianta fazer, tipo, é, começar as coisas, sem saber nada, tá, vamos falar um detalhe daqui, tipo, do olho mesmo, fazer um detalhe, tá, assim, hum, peraí, menos, vamos ver, hum, aqui vamos pintar, eu acho que fica meio estranho, assim, tá, pronto, a gente, tá, vamos falar a sobrancelha aqui, hein, que aí depois a gente pinta, tá, a sobrancelha pode ser diferente, porque tem muita, não tenta pegar a sobrancelha igual, que vai ser, óbvio, a sobrancelha é, tipo, uma coisa descarada, não é muito importante a sobrancelha, tem algumas que nem sobrancelha tem, e é bonita, mas, acho que é mais legal se eu usar a sobrancelha, desculpa se eu estiver falando meio rápido, porque eu tô meio apressada aqui, e também, é que, é, tipo, é bem difícil aprender isso, e é bem longo, esse detalhe aqui, que tem aqui nessa base, acho menor, galera, lembrando, eu não vou deixar essa base pra vocês, que, é, tipo, injusto, com o cara que fez, que, eu não sei quem é, senão eu daria os créditos, então, me desculpa se você, é, eu sei que é do servidor do Jedi lá, que lá tem muita função, então eu uso lá sempre, mas, tanto faz, tá, vamos tirar, olha que legal que ficou, vamos dar uns detalhes aqui, aqui, olha, vai ser uma base de olho, tipo, eu vou deixar ela pra machar, vou deixar ela, como imagem lá, vocês não vão passar por encurtar, né, tirada, só entra no servidor do Discord meu, e, vai lá, vamos fechar aí, tá, aí, falta o olho, né, não vai ser o olho branco, e uma sombra, primeiro, vou pegar o preto, a feridinha tá passada, aqui, 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 ou melhor, deixa eu ver, vamos fazer assim, olha, aqui, tipo, faz uma parte a mais afora, então, vai ficar um pouquinho mais grosso, não vai, vai se não importa, peraí, vamos pegar a cara digital, né, que aí, prende mais rápido, pronto, vou voltar aqui, tá, tá melhor, tá assim, tá melhor, vamos tirar isso daqui, pronto, olha, assim já tá bom, agora, vamos fazer uma coisa aqui, que eu acho muito legal, tipo, eu vou, primeiro, excluir isso daqui, olha, já tá nossa base aqui, e, adicionar mais uma camada, e, vamos, agora, olha, vamos, agora, tipo, pegar isso daqui, botar em preencher, preto ser vermelho mesmo, e só prender com aquela base, entende, tipo, nem tudo você pode fazer, nem tudo você pode fazer sozinho, é melhor pegar uma coisa bem feita e fazer, tipo, melhor você, tipo, muita coisa assim, então, acho, tipo, melhor fazer assim, o do Jedi, toda, quase todas do Jedi, o do Jedi, entendeu, e, ele não reclamou, com isso, não, então, tem gente que fala, tipo, que ele reclama, eu falo, não, tipo, eu não reclamo tanto, depende, eu fiz uma tira de última vez, como que ele reclama, mas, é porque, tem umas coisas que tem que reclamar mesmo, não tem brincadeira, tem umas coisas que tem que reclamar, tá, aqui, vamos tentar fazer assim, tá, é, tá com uma nova camada, né, aqui, é meio difícil fazer essa parte, olha, porque a gente não sabe qual é a maior, aqui, peraí, pronto, galera, terminei aqui, olha, vamos tirar isso daqui, e tirar isso daqui, olha como ficou, agora é só, a fazer assim, tá pronto, olha, tá na hora aqui, e, não é isso, só porque, tipo, acho que eu vou valer aqui, aqui tá, vai tá transparente, então, é só pegar lá de genta branca, fazer assim, vai dar um pouco a mais, mas também, depois a gente faz assim também, vai aqui de novo, e, vamos pegar uma cor mais escura, e fazer, vamos pegar, não, será que, pode ser, pode ser, será que, mesmo, vai, vai, tá com grande, olha, olha que legal, peraí, olha, terminou, olha que legal, ficou bem na hora, o olho bem grandão, meio diferente, mas, é como ficou, aí depois, eu deixei, tipo, o negócio aqui, pintado, que eu acho que é melhor, porque depois é só se você ver, tem umas que já estão, tipo, cheias de detalhes, a base, mas, a base não vai ser acionada na Adam, então, não faz tanto sentido, então, se eu fosse você não faria, base muito detalhada, em volta pode fazer detalhada, mas, o olho em si, não faz, mas, então, essa foi a parte, um, eu digo, parte um, é, digo, parte um dessa série, que a gente vai fazer, mas, se você gostou do vídeo, deixa lá, se inscreve no canal, falou, e fui, entra no seu vídeo do Discord, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal,